Qual que é a carne mais cara, mais top que você tem aqui? Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje meus amigos, eu vou levar vocês em um rolê gastronômico. Isso mesmo, galera, em um rolê culinário. Ah, Renaldinho, agora você vai virar canal de receita? Não, claro que não. Porém, o rolê gastronômico que eu vou levar vocês hoje é uma coisa que eu precisava mostrar pra vocês. É uma coisa que eu já tava com vontade de fazer há algum tempo e eu acho que hoje chegou o grande dia. Hoje, galera, nós vamos comer uma carne de 10 mil reais. Não sei se necessariamente vai ser a melhor carne da minha vida, mas eu acredito que pelo menos chegue perto disso. Porque eu nunca na minha vida comi nada igual. Bom, vou então chamar os meus amigos pra gente ir comprar essa carne pra gente começar a preparar esse negócio. Não posso esquecer da minha carteira, nem da chave do carro. Vou levar também uma tronagenzinha, galera, porque é sempre bom tronar os meus amigos, entendeu? Já tá escurecendo, galera, então assim, a gente tem que correr pra preparar esse negócio, porque daqui a pouco todos os lugares que vendem carne vão fechar. E, mano, eu quero conseguir fazer esse vídeo ainda hoje, entendeu? Bora! Eu fui buscar seu irmão que você não vai buscar. Você vai buscar ele onde? Você é o responsável. Você não pode buscar o seu próprio irmão. Onde você tava, Gui? Ele tava chorando. Eu tinha o motorista. Na rua, aí eu falei, eu te salvo, Guilherme. Dá que o Reinaldo não vai. Escuta, então, eu vou fazer uma proposta pra vocês, que aí com certeza ele vai me perdoar e vocês também. Como você sabe, eu sou amante de carne e hoje eu quero convidar vocês a experimentar uma carne de 10 mil reais, entendeu? Banhada a ouro, inclusive, tá? Tchau, eu esqueço de fazer detalhes, mas ao longo do vídeo vocês vão entender, mas já dei um spoilerzinho. Acho que ele tá ficando louco. Mas deve ser igual... Ele tá achando que é caro lá demais. O Salt Beer? É. Não, a carne que a gente ia fazer é a mesma dele. A ideia é essa. Eu já vi uma. É uma carne de ouro? Basicamente. Essa carne não existe aqui, não. Eu também, duvido. Ele é conversado demais. Ai, meu Deus do céu. Gente, seguinte. Vocês têm que confiar em mim. Quem acompanha os meus stories sabe que eu sou um churrasqueiro profissional, entendeu? Quando o negócio é carne, quando o negócio é churrasqueira, eu tô manjando muito. E hoje eu vou fazer esse negócio. Você não sabe nem esquentar a água, hein, não. Ah, Nicholas, eu posso me fritar. Escuta, eu não sei fazer miojo, mas carne eu sei. Carne eu sei, sei. Ah, então eu vou fazer, então. Vamos lá. Inclusive, seguinte, você tá com bapho. Tá mesmo. Não tá? Eu não queria falar nada mesmo, mas tá mesmo. Vou te dar a moral, porque eu sou amigo seu. Toma um chicletinho aqui, você quer? Aham. Conheço o chicletinho seu. É chiclete. Não, não quero, não. Pega chiclete. Só pega aí, ele quer. O Nicolas quer. Eu não tô com bapho. Você pega o chiclete? Descovaidente. Gente. Ô, meu Deus do céu, o que que é um chiclete? Pai, eu quero um chicletinho, velho. Pra pegar? Pode, fica à vontade. Ah, que... Não, não. Ah! Vem, o cara me larga na rua. Me dá um chiclete. Você largou na rua. Ó, mano, todo mundo negou chiclete, todo mundo experiente a trollagem. Ele não vai chegar me dando chiclete assim. Primeiro, também, que eu não tô com bapho, velho. Tô muito mal acostumado. Nô, o trem dói. Agora eu vou querer essa carne pra recompensar, então, velho. Vou lá comprar a carne agora, tá? Eu vou no lugar que vende carne aqui perto, que só vende carne. Nobre, chique, top. Queria, inclusive, galera, ver se eu consegui encontrar vaguio. Porque se eu conseguisse encontrar vaguio, que pra quem não sabe... Vaguio. Ah, vaguio. Vaguio. Vaguio, meu Deus do céu. Vaguio, meu Deus do céu. Mano, pra você que não sabe, vaguio é uma raça de boi que é a melhor do mundo. Ai, galera, esse pessoal que não é entendido da arte culinária fica aí pra grande desentendido. Mas todo mundo vai comer e vai gostar da carne no final das contas. Vamos lá, quando eu falo que a gente vai fazer uma carne de 10 mil reais é porque a carne é de 10 mil reais mesmo. Palhaçada. Palhaçada porque... Palhaçada. Vai dar um ano que você tá com essa carne, não vai me deixar eu dirigir nunca, né? Zomba na minha carne, lança essa pra cima de mim. Aí você grava no escuro que youtuber é esse. Isso que é um vlog, entendeu? O vlog tem as adversidades da vida. Entendi. Escuta uma coisa, a gente vai agradecer porque hoje você vai comer uma carne de 10 mil reais que você nunca comeu antes, entendeu? Então, enfim, me agradeça. Família, é o seguinte. A gente tá indo lá, mas nós pegamos as máscaras, tá? O Rinaldo, pra quem não sabe, esse carro dele é muito baixo. E ele passa nos quebra-mola sem frear praticamente. E aí a gente... Pelo amor de Deus! Me lembra de ir de Uber na próxima! É, eu acho que realmente preciso rever a minha carteira de motorista. Porque eu mesmo tô enjoado, com eu mesmo dirigindo. Eu quero te proporcionar, que nem eu falei, um jantar top. Quando amanhã nas carnes, mano, dá pra fazer a picanha. Mano, mas picanha não é mais cara, velho. Você tá falando pra mim que me entenda? Não, vamos... Você duvidou que eu fosse me fazer? Ah, meu querido. Amigão, beleza? Beleza. Qual que é a carne mais cara, mais top que você tem aqui? Tem o Prime Rib. Eu falei, falei... Caraca, tem que ficar... Mas essa aqui é top mesmo? É, top mesmo. Linha A, isso é linha Angus. Carne maravilhosa. Essa é diferente? O amoreio dela também, que é muito boa mesmo, macia. Então pra fazer um churrasco, uma impressionante, essa aqui dá conta. Nossa, esse aí vai impressionar demais. Falei que queria picanha, porque pra mim picanha... Você sabe que eu entendo de que eu gosto de picanha. Pra mim, eu gosto mais de picanha. Mas se essa aqui é mais top, então a gente tem pra fazer ela. Bom, gente, já estou em casa e chegou agora o grande momento de eu fazer essa carne de 10 mil reais. Lembrando, gente, nesse vídeo eu vou mexer na churrasqueira. Querendo ou não, mexer com churrasqueira, mexer com fogo é uma coisa séria. Então não mexam com fogo, não é pra ninguém brincar com fogo. Eu aqui sei o que eu tô fazendo. Eu faço churrasco todo final de semana com a minha família. Então podem ficar tranquilos com você e fazer tudo com segurança. Já você que tá vendo, não repita nada que você tá vendo nesse vídeo, beleza? Pode ficar tranquilo que eu vou descrever bem o sabor de uma carne de 10 mil reais. É, não. Só fiquem falando aí do valor, do valor. Eu só quero ver se vai ficar bom mesmo. Primeiro passo é ter que acender a churrasqueira, né? E isso nem fez ainda. Amigo, tenho aqui na minha casa um carvão diferenciado. Os carvões convencionais vêm em um saco. Esse aqui vem nessa caixa porque é um carvão diferenciado. Como a gente precisa fazer uma carne nobre, eu peguei um carvão mais top pra gente conseguir fazer a carne, entendeu? Primeiro passo, gente, é sujar a mão mesmo. Eu vou pegar aqui o nosso carvão e vou montar aqui uma fogueirinha dentro da nossa churrasqueira, entendeu? Daquele naipe. Já fez fogueira, Nicolas? Oi, irmão. Eu acendo isso aí em dois segundos. Você? É. Ô, Nicolas, pelo amor de Deus, você não acende um fósforo. Bom, gente, já coloquei aqui o carvão na churrasqueira. Ah, tem pouco, né? Mas você queria que eu colocasse o quê? Pouco. Eu comprei esse fósforo aqui porque, mano, pra fazer churrasco, não é mais um churrasco de qualidade que a gente quer, um churrasco de 10 mil reais, que nem eu tô falando tanto. Eu comprei também um fósforo mais top, mais caro, pra facilitar pegar aqui a nossa churrasqueira rapidão e resolver o talento, entendeu? Bom, Nick, a parada agora é a seguinte. Já coloquei aqui o carvão aceso na churrasqueira. Temos que esperar aqui uns 15 minutos até virar brasa, entendeu? Então agora a gente espera um pouquinho e aí depois a gente continua os procedimentos pra fazer esse churrasco. Tá, mas é que enquanto não pega aí, a gente vai ficar à toa esperando? Não é à toa, é apreciando a arte acontecer. Não, mas é à toa. À toa pra você. Sabe o que a gente podia fazer? O quê? Olha ali. Ô Hugo. O que que tem ele? Ele tá muito quieto. Então espera pra comer a carne de 10 minutos que eu prometi pra ele. Não, mas ele tá muito quieto. Você quer fazer o quê, meu filho? Trollar ele. Trollar o cara? É. Bom, eu vou ficar aqui porque eu tenho que tomar conta da churrasqueira. Mas eu acho da hora que fazer a travar a genzinha nele. Ele tá tão quentinho lá. Trollar ele. Trollar, patrullar. Gente, eu venho aqui embaixo e olha só o que eu achei. Serpentino. Eu vou jogar tudo na cara dele. E aí, Hugo? Tô demorando, né, mano? Mano, deixa eu te falar uma coisa. É. Tô fazendo minhas provas aqui. Vê se vai rapidinho lá, mano. Tô morrendo de fome. Ah, ele tem que falar com o Arnaldo. Sabe por quê? Ele tá demorando muito. Ah, o que é isso, mano? Ah, não, você tá me zoando. É porque tá demorando. Eu tô no tédio aqui. Para, Nicolas, mano. Ah, não, mano. Você puxou todo, velho. Você levantou um saco pra eu sair, velho. Ah, não, mano. Ô, Nicolas, não, velho. Ô, você vacilou. Não tem nada que eu conheço, não. Ô, relaxa. Relaxa, relaxa aqui, ó. Você vacilou, velho. Ah, oficial. Você não vai ser o único, não. Ai, gente, para. Nossa, que nojo. Ô, Larissa, eu quero estar muito quieto aí. Para, Nicolas. Não vai sair do meu cabelo. Para. Nossa, não vai sair do meu cabelo. Para, para, para. Para. Não, sai. Tá, parei. E aí, Naldóvis, como é que tá aí? Vamos fazer logo, porque os meninos já estão bolados comigo aqui. Mano, seguinte. Eu acho que a brasa da churrasqueira já tá ficando no ponto. Eu acho que agora a gente já começa os preparativos para fazer a carne, né? É bonito, hein? Não é? Põe aí. Nicos. Vai pegar agora outro galão de tinta. Não, sal. Ah, tá. Vou usar aqui, ó, o sal de parrila. Sal de quem? Parrila. Quem que é ela? Parrila? É. É o nome do sal. Mas quem que é parrila? É o sal. Não, mãe, quem que é a parrila? Me apresenta ela, eu gostei do nome. Pelo amor de Deus, Nicolas, não existe ninguém com o nome de parrila. Pelo menos eu acho. Aqui, Nicolas, pra começar, a gente vai jogar um salzão top aqui em cima, assim, ó. Sem economizar, hein? Sem economizar. Não tem essa não. Aqui, ó. A carne é top, a gente joga muito sal, assim. Pode ficar tranquilo que não vai ficar muito salgada, porque eu coloco o sal só de um lado da carne. Ahn. Então não salga. Aí eu pego o sal, assim, ó. Espalho bem, assim, em cima da carne, pra ficar top, tá? Essa receitinha, ó. Vamos confiar. Receitinha do Naldão. Bom, meus amigos, chega o momento da gente colocar a nossa brilhazinha aqui, a nossa churrasqueira. Colocar ela assim, ó. Olha o barulhinho. Nossa. Tá bem bonito. Ai, Nick, vai valer os 10 mil. Olha aqui, Nick, eu acho que tá mais ou menos no ponto, tá vendo? Nossa, Nick. Olha, papai. Tá bonita. Mas continua sem entender o que vai valer 10 mil reais. Você vai jogar dinheiro ali? Não faz sentido você acender o por dinheiro? Nossa, menino. Tá bem. Me aguarde, Nick. Nick, seguinte, mano, eu acho que já tá num ponto bom, velho. Tá linda, viu? Fala o seguinte. Eu não vi os 10 mil ainda. Eu quero agora que você pegue aquele ouro legítimo comestível que eu comprei pra um outro vídeo e traça pra gente. Mano, ele vai colocar isso lá, velho. Como assim? Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, meu consagrado. Gente, isso aqui, pra quem não sabe, é ouro de verdade. Um ouro legítimo. Mas podem ficar tranquilos que esse ouro aqui, ele é comestível. Eu já até gravei outros vídeos mostrando isso aqui pra vocês. Basicamente, é um ouro que passa por algumas reações químicas e tiram tudo que faz mal pro nosso organismo. Isso aqui, galera, é muito caro. Muito caro mesmo. E, mano, além de a gente já tá com uma carne extremamente cara e top na churrasqueira, nós vamos colocar esse toque especial, porque é isso que vai dar o grande valor pro nosso alimento. Bom, gente, a nossa carne já está pronta. Eu aperto assim pra sentir o ponto da carne e tá pelo menos no ponto que eu gosto. Chegou o momento agora de aplicar o nosso ouro aqui na nossa carne, galera. Essa é uma parte muito difícil, tá? Mas é isso que vai dar o preço alto da carne. A gente pega o nosso ouro com muito cuidado e aplica lentamente aqui assim na carne, ó. Nossa, mano! É assim, galera, que esses restaurantes que vocês se convidam aí no TikTok, nas outras redes sociais fazem, tá? É esse mesmo ouro que eles usam. É quase que uma arte mesmo. É um processo lento, galera. É uma verdadeira arte, mas vai valer a pena. Olha isso! Bom, gente, tô quase acabando aqui de esculpir e banhar totalmente aqui a nossa carne com ouro e, mano, o resultado, como vocês estão vendo, tá um negócio inacreditável. Eu acho, meus amigos, que a nossa carne de 10 mil reais finalmente está pronta! Bom, gente, a carne já tá pronta. Vou só mudar aqui o recipiente pra ficar mais bonita a apresentação. Nossa senhora! Nossa senhora! Pra fechar, gente, só falta um toque especial. É assim mesmo, tá? O NERZET, né, não sei como é que fala o nome, ele joga o sal assim mesmo por cima da carne. Então, você vai mais pôr e vê assim, ó. Maravilha! Bom, gente, chegou agora, então, o grande momento de degustar uma carne de 10 mil reais. Olha isso! Nicolas, Hugo, fala uma coisa. Não me agritou. É de 10 mil ou não é de 10 mil? É de 10 mil. Eu vou fazer um cordão com ela. Não é, mano? É que você achou, então, mano. Que é de ouro. Mano, tá ruim. Tá ruim? Porque eu tô só olhando aí. É bom que eu tô... Ai, meus amigos, chegou o momento de servir. Lembrando, não brinquem com faca, tá bom? Em momento nenhum. Essa carne aqui, a gente começa tirando o osso e depois servindo, entendeu? Então, a gente segue uma linha aqui no osso, assim, ó, e vem tirando o osso. Você me dá osso? Você quer osso? O osso tá dourado, mano. Meu filho, olha o tanto de ouro que tem no osso, meu filho. O osso mais caro do mundo. Olha esse osso, mano. Olha esse aqui. Eu vou comer melhor esse osso. Pode comer. Pode. É de ouro, comestilho, carne. Valeu os 10 mil. Eu tô valendo mais. Vou falar que eu não valo nada, agora eu tô valendo mais. Agora você tá valendo muito mais. Gente, seguinte. Chegou o momento, então, de eu partir a nossa carne aqui pra gente experimentar de fato. Porque o Hugo já tá... Qual cachorro? Comendo só o osso. É de ouro? É o cachorro do riquinho, né? Vamos lá, galera. Nossa senhora. Menino do céu. Nossa. Tá bonito, hein? Olha. O ouro desmanchando na carne. Bom, gente, carne picada. Mais um pouquinho assim, ó. E pronto. Meus amigos, carne de ouro de 10 mil reais. Vamos experimentar. Vamos lá. Mano, tá saindo no café com a carne. Vale mais o peso mais. Que que é isso, cara? Tá bom demais. Eu nunca amei tanto ouro na minha vida. Galera, podem ficar tranquilos que esse ouro é comestível. A carne ficou delícia. Ficou bem. Ai, galera. Cumpri com o que eu falei, né? Cumpriu, passou do combinado e... Mano, não se tá disparado. Essa carne não vale 10 mil, não. A vale é 30. Bom, gente, conseguimos fazer a carne de 10 mil reais. Inclusive, uma carne muito famosa no Instagram. Daquele chefe famoso, que joga o sal assim. Como é que é? Eu não posso fazer nada se eu tô fazendo o nome dele errado, porque eu tenho certeza que se ele tentar falar Enaldo, ele também vai errar. Enfim. Vai falando aí. Vamos acabar de comer essa carne que tá uma maravilha. Se você gostou da ideia do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreve no canal, se você não for inscrito. E me siga em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. O canal do Nicolas e de todos os meus amigos também tá aqui embaixo pra vocês conferirem. E agora, galera, a gente vai curtir esse churrasco aqui porque tá bom demais. Tá bem. Valeu. Falou. E... Tchau. 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 Tchau.